Estamos de volta com o Notícia da Manhã e vamos ao vivo falar com a repórter Gorete Santos. Ela está em um cemitério da capital, cemitérios que recebem grande visitação nesse dia de finados e há também uma programação religiosa nesses cemitérios, especialmente os cemitérios públicos aqui da capital. Gorete? Pois é, Tiago, nós estamos no cemitério São Judas Itadeu, que fica no bairro São João, região leste da capital. Há uma movimentação intensa desde as primeiras horas da manhã. Você observa aí nas imagens, muita gente já prestando homenagem aos seus entes queridos, aos familiares, aos amigos, enfim. Acendendo velas, que é uma tradição da Igreja Católica, que traz iluminação no sentido simbólico, fazendo as preces às pessoas que se foram, mas que deixaram muitas saudades, trazendo flores, enfim. Prestando a sua homenagem àqueles que já partiram deste mundo. Tem muita movimentação aqui em todos os cantos e muita gente chegando também, já que esse é um horário de menor calor, podemos dizer assim, à medida que o dia vai passando, as pessoas vão esvaziando um pouco mais, retornam no final da tarde. E a gente tem uma programação intensa também de celebrações eucarísticas. Nós temos então as informações a respeito das missas em vários cemitérios. Começando pelo Cemitério São José, na região norte da capital, houve missa às 6 horas da manhã e neste momento também está sendo celebrada mais uma missa. Às 5 horas da tarde, tem celebração com o acerbispo Dom Jacinto Brito. No bairro Buenos Aires, missa agora às 8 horas da manhã e novamente às 5 horas da tarde. No Jardim da Ressurreição, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã e à tarde às 3 horas da tarde e novamente às 7 horas da noite. Aqui no Cemitério São Judas Tadeu, missa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, com o Padre Jesus, novamente às 10 horas da manhã. A missa volta às 5 e meia da tarde e se repete às 6 e meia. No Recanto da Saudade, missa somente agora pela manhã, às 9 e meia da manhã. No Cemitério Renascença, houve às 7 horas da manhã, ainda está acontecendo neste momento, se repete às 9 horas da manhã e novamente às 4 horas da tarde. No Cemitério Dom Bosco, no bairro Vermelha, houve missa a partir das 6 e meia da manhã e novamente às 5 horas da tarde. No Cemitério Areias, às 6 e meia da manhã e no Santa Cruz, às 6 e meia da manhã e 5 horas da tarde. Então, movimentação intensa em todos esses cemitérios da capital. A gente observa aqui gente espalhada por todos os cemitérios São Judas Tadeu, o pessoal fazendo suas preces em silêncio. É um momento de muita movimentação nos cemitérios, mas também de muita reclusão, Tiago. As pessoas fazem suas preces em silêncio, prestam a sua homenagem, acendem as velas, trazem algumas flores. Vou ver se tem condições de a gente mostrar também aqui com o Chico Lobo. O cruzeiro do Cemitério São Judas Tadeu, que é um ponto também de grande movimentação, de movimentação intensa dos fiéis. Muita gente que não tem condições de ir até o cemitério, onde há um ente enterrado, muitas vezes porque fica fora da cidade, aí vem e presta a sua homenagem aqui no cruzeiro. Então, há bastante movimentação também das pessoas acendendo velas no cruzeiro do cemitério São Judas Tadeu. Deve essa movimentação se estender até a noite, Tiago, em todos os cemitérios da capital. De fechamento diferente, Gorete, diferenciado em relação a cada cemitério ou encerra mesmo por volta das 18 horas? Se estende, Tiago. Depende muito da movimentação de cada cemitério. A previsão é ir normalmente por volta de 6 horas da tarde, as pessoas já estão saindo também, chegam por volta de 5 horas uma movimentação mais intensa novamente e as 6 horas normalmente eles estão fechando. Mas dependendo da situação, da movimentação, esses cemitérios ficam abertos até um pouco mais tarde. Tiago. Gorete, pelas informações...